E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como neste canalesco a capivarada não, a capivarada não para e não pode ter fim, hoje com esta maluquice que foi inventada, não sei da onde veio isso, vocês que me sugeriram é, o desafio Bob está no pedaço F3, rei F2, F6, rei F7, que loucura é o xadrez, vamos tentar ganhar mais uns pontinhos nessa subida sem fim desse desafio desafiador e vamos a essas partidas agora, deixa eu botar meus fones que eu não estou nem escutando nada, eu vou jogar aqui o louquíssimo F3 está on board, ele tem 1076 de rating, tudo bem, rei F2, agora ele está surpreso, ele caiu da cadeira do lado de lá, de onde ele é, Filipinas? Filipinas, caiu da cadeira, E ele é dos gambitos, eu nem sabia que dava para jogar um gambito no desafio Bob, capturei, eu sou dos gambitos, eu digo sim a gambitaiada, já estou com medo, mas vou jogar essa né, porque se ele toma ali, pois eu jogo bispo G2, eu não quero perder minha torre inteira, não, ele vai dar um check talvez, check eu cubro né, Nossa, ele está me atacando como se não houvesse amanhã, ai ai ai, vamos trocar umas damuscas por favor, será que ele quer trocar umas daminhas? Acho que sim né, se ele tomar aqui eu forço a troca das damas, Ah não, ele tomou mesmo, ele me ouviu e me regalou essa damas, agora estou com a dúvida, vou tomar de cavalo aqui mesmo, cavaletos, agora estou jogando D4, ah não, tem uns saltinhos aqui, outros saltinhos ali né, vou defender então, pelo menos a casa de E4, se cavalo grobiano, pois eu volto como diria o Armando, agora vou defender, defendi as duas, O sistema de defesa está on board, isso aqui é o desafio Bob né, tem que aprender a defender agora, vou aprender a defender pois na marra, com certeza, porque se eu não aprender a defender agora, pois não tem como sobreviver num desafio como esse né, tá, jogo aqui, quero controlar a casa de E4 né, com o bispo, ele toma, eu tomo, não tem problema, sigo controlando aqui, G4 pode ser uma ideia, Eu posso simplesmente controlar todos os saltos do cavalo dele de momento, vou jogar bem posicional né, aqui eu tomo, eu tenho um par de bispos aqui, se ele tomar de cavalo, eu posso jogar até avançando, começa a ganhar um pouco mais de espaço, as torres estão conectadas, tomo aqui, não quero perder o peão de H3, tem que ter uns cuidados para tirar essa torre, e ele quer trocar tudo, me obrigando a trocar né, hum, isso parece um pouco incômodo para mim, para ser bem franco, ai ai ai, Bom, eu vou isolar o peão dele pelo menos né, e jogar essa, o problema é que ele tem esse tema aqui, que é bem chato para mim, mas eu estou invadindo a sétima também, tá, 3-6 peões contra 3-6 peões, uma posição muito peromu equilibrada, que me assusta bastante, mas, tá bom, jogar aqui, ganhar um pouquinho de espaço na lada da dama, tá muito equilibrado isso daqui, ele jogou bem, jogou muito bem, Tá, vou ativar um pouquinho o bispo né, esse lance foi um pouco estranho, porque o cavalo F6 seria um lance bom para ele aqui né, esse aqui também, ele está limitando bastante o cavalo dele né, isso pode ser interessante para mim, parece um probleminha posicional, que ele está se colocando, e eu vou tentar aproveitar isso, porque o cavalo dele agora não consegue jogar nas casas mais naturais né, claro, pode ter uns cavalo F8, cavalo E6, mas, posso tentar levar para esse final aqui agora, É, vou levar para esse final, só por conta deste cavalo dele, que não está tão saltador assim, e esses peões nas casas escuras podem ser um tema para mim, não é garantia de que eu vou conseguir alguma coisa aqui né, mas, tudo bem, vou voltar o bispo aqui, como diria o Armando, tranquilo, por enquanto, e vou começar a melhorar meu rei que está muito passivo, e nos finais, até onde me consta, o rei tem que participar né, tá, agora ele ativou bastante o cavalo dele, Vou jogar essa né, com cuidadinho, para não tomar nenhum duplo, porque agora eu vou jogar em cima dos temas dos peões ali, que não estão muito bem né, ele sempre pode voltar, ele não quis defender nada, vou atacar aqui, ainda não posso tomar direito, porque eu estou perdendo aqui em G3, mas eu tenho G4 grobiano, tentando trocar aqui um pouquinho, e começar a capturar os peões ali de B6, interessante o final, Parece que eu fiquei em uma posição legal aqui, vou jogar essa agora, porque agora eu defendo meu peão, e ameaço tomar o peão de B6, parece fazer sentido para mim, não tem nenhum tema de duplo né, do cavalo dele, ele toma, eu tomo, agora ele vai jogar H5, querendo passar um peão, que é um lance lógico, e até um pouco assustador, não, ele não jogou, não jogou, posso avançar? Não, não é tão bom né, se eu avanço ele joga essa, então vou melhorar o rei só, Melhorar o rei, com cuidado, porque os cavalos sempre podem surpreender, ele voltou e defendeu, malandro, agora eu vou avançar aqui, um pouco de medo, meu bispo está um pouco trancado né, agora jogo essa, vou tentar deixar ele em Zug aqui, não sei como é que eu vou estourar essa posição aqui dele, não está tão simples assim, ai ai ai, acho que ele criou um sistema de defesa interessante aqui, o meu rei não passa né, Tá, vou voltar aqui o rei, tentar jogar um C4 em algum momento, ou até um B4, só não quero perder no tempo né, tá, aqui ele me regalou um peãozinho, pode ser interessante, porque agora eu criei um peão passado, sempre posso voltar para defender esse, tá, melhor o meu rei, quero jogar com C4 né, cavalo ali, não sei se é um problema para mim, talvez não, passei dois peões agora, começo de tomar um duplo, sempre tem esse tema né, isso aqui é ping né, e ping a gente já sabe que é uma verdadeira loucura, Tá, vou tomar rei por C4, acho que ele vai tomar agora mesmo né, o meu tomo, o tempo está equiparando, que é bueno, bueno demais, dois peões passados para mim, cutuca o cavalo e começa a avançar o meu peão, vamos lá, dispara o peão, peão de D vai sem fim, leva um recado lá para o rei dele, peãozinho, tá, cavalo F5 ele vai jogar, agora eu jogo essa, se eu jogar do rei E6, acho que seria mais preciso né, avanço, tem uns cheques ainda, mas eu não estou tomando nenhum duplo né, Inclusive eu já vou defender aqui o meu bispo, e estou ameaçando promover em dois, ele vai ter que tomar aqui né, não tem como defender a promoção, Ah tá, ele jogou essa, ah mas eu tenho essa daqui, eu tenho dois peões passados, não posso me esquecer disso, quando não tem um vai outro, Cheque, mas agora eu acho que ele não pode, ah ele pode, não, não pode tomar né, não pode tomar que eu promovo, Tá, ele trouxe o rei, e agora eu tenho uma bem incômoda, essa aqui é incômoda demais, é cruelíssima, porque agora eu prego o cavalo e vou disparar o peão, Ele defende né, o cavalo aqui, ah nem quis defender, tomo o mesmo, e agora avanço, avanço, pode tomar esse bispo, não tem problema, 11 segundos eu tenho no relógio, E agora eu vou encurralar o rei dele né, aqui vai cair o tempo dele, 2 segundos ele tem, vou fazer o velho tema de encurralar o rei, caiu a seta, Levamos mais uma e sim, 1162, pegamos um jogador de 1027, e vamos lá de novo, vamos ver o que o pessoal tá aprontando, Eu não vi grandes problemas graves assim, tá no jogo do pessoal até agora, pelo menos contra esse desafio bob aqui né, Eu percebo que o pessoal gosta de atacar bastante, é um fato, Ai eu permiti essa, eu não acredito, Ai 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 Rafaelzinho, que capivarada, não posso tomar né, se eu tomo, perco a dama, Bom, cometi uma gafe aqui, mas tudo bem, vou botar o rei pra E1, E agora eu vou ter que me virar nos 30, muito estranha fica a posição, difícil de entender, Mas tá bom, talvez eu vou corrigir isso para os próximos, tô jogando um pouco precipitado, Mas é que ele permitiu que eu tomasse né, e trocamos as damas, de novo vamos levar para um final, avanço? Sim, avanço com certeza, agora eu jogo essa, o bispo dele tá um pouco passivo aqui, Então ele perdeu uma oportunidade ali, que poderia ser boa para ele né, Agora ele vai vir com cheque, talvez, não jogou, Passo o bispo né, vou botar as minhas peças para jogar agora de forma mais natural, E se vir é cheque, aí eu posso até pensar em cavalo d5, Tá, cavalo d5 eu vou jogar do mesmo jeito, Ele liberou essa casa, tô tocando o peão de c7 né, Tá, ele atacou o meu bispo, eu tenho até oferta de troca aqui, Não vou jogar bispo d2 mesmo, porque eu quero manter uma pressão ali no peão de c7, Que é um lance que incomoda um pouco, porque é uma defesa chata né, Ele nem quis defender, Tudo bem, tá no direito né, vou tomar aqui, Porque se ele toma de bispo eu jogo c3, Ou eu tomo lá mesmo né, Eu tenho até cavalo d7 se ele toma de bispo, Simplificando, e ainda assim eu acho que eu tenho uma posição boa, É, ele tomou assim, eu posso tomar aqui, E se bispo pôr eu já vou para bagunça, Que é o meu instinto natural né, Vou para bagunça mesmo, Se ele toma em b2 eu jogo essa, E vou tomar em b7 né, Pelo menos melhor bastante a atividade das minhas peças também, Ele quer fazer uma troca, Ah, mas aqui ele perde alguma coisa né, Porque eu crio uma nova ameaça, Ele ainda tem bispo a3, mas eu tomei em b7, Ele não defendeu, então levou, Cavalo e7 no lumbilho, No lumbilho está um board, Cheque é cheque, E vai cair a torre, Como? E agora invado a sétima, Tô tocando o cavalo, O cavalo c5 é um lance natural aqui para ele, E agora eu tenho que fazer o que o Armando faria né, Eu vou ter que voltar aqui, Volto, Para não ter probleminhas né, Posso jogar talvez com c3 em algum momento, Esse bispo está preso, Agora eu não posso né, Porque ele joga e eu estou cravado, Então eu jogo rei e7, Rei e2, Rei e2, Não se perca Rafaelzinho, E esse bispo dele aqui acabou ficando um pouco fora de jogo, Então eu acho que aqui é o caminho ó, No jogo posicional talvez eu consiga tirar alguma vantagemzinha do pessoal, Talvez, Porque tive uns erros táticos aqui também, Ele jogou bem esse daqui, Querendo ativar bastante as peças dele né, Esse foi um bom lance, Bem incômodo na realidade, Vou ter que tomar e jogar talvez assim, Tô perdendo a torre né, Esse foi um bom lance, Por parte dele, Essa talvez um pouco ousada da minha parte, Vou dar o peão de c2 mesmo, Se ele toma, Eu tomo né, E se ele toma aqui, Eu posso jogar essa, E crio um ataque aqui nas duas peças, Que estão um pouco soltas né, Tô com medo de tomar um mate, Aqui tem torre d3, Mas eu tô escapando né, Torre d3, Rei e e2, E tenso, Sempre tenso, Que esse desafio aqui vai, Esse desafio vai me cair meus cabelos, Tá, agora ele tem esse tema, Se ele jogar com torre c3, Eu tenho rei d2, Que é um lance simples né, Se ele jogar aqui, Eu ataco as duas, E não tem como defender daí mais, E nesse momento, Acho que ele tá perdido agora aqui totalmente né, Porque eu tô atacando aqui, Contra essa, Essa né, Toco duas com uma, E tô ameaçando no próximo, Torre por c2, E levamos, Sim, Oh minha vida, Por enquanto seguimos invicto, Já tivemos alguns contratempos, E vai ter muito mais né, Conforme o rating dos adversários vai subindo, A coisa vai ficando feia, E as setas começam a ser derrubadas, É um fato, Tá, Aqui eu tomo né, Ele toma aqui, Eu retomo mesmo, O cavalo tá um pouco limitado, E agora, Vou ativar minha torre né, Não pode ser mal, Posso cutucar esse cavalo, O cavalo tá um pouco sem casas aqui, Cutuca esse cavalo, Vamos ver se ele, Vai pra uma casa esquisita, Que eu possa ter algum benefício, Como esse, Isso que eu acho que ele é bom, Porque eu consigo simplificar bastante a posição, Jogo essa, Agora ganhei a peça né, E eu tenho um minuto no relógio, Cheque, Tomo aqui, E vou passar um peão né, É o que eu tenho que fazer, Vou passar um peãozinho, E no problema, Disparo, Ele vai tomar uns peõezinhos ali, Volta o bispo, Pra não ter temas de afogado, Ah, Esse é um pouco chato, Não queria perder aquele peão ali, Tá, Vou jogar aqui mesmo, E vou disparar o peão, Pra promover né, Acho que é o caminho mais rápido aqui, Promovo, Cheque, Cheque mate, Ai, Acho que a conexão dele caiu, Será? Bom, De qualquer maneira, O ponto vai vir, Como se não houvesse amanhã, E talvez eu chegue, Não vou chegar a 1200 ainda, 1162, A gente está nesse momento, E ganhamos essa daqui, Foi pra quanto? 1184, Que loucura, Seguimos na subida, Bom pessoal, Se tu gostou desse vídeo, Não esquece de deixar o likezão, Comentar aí embaixo, O que que tu tá achando dessa série maluca, Que foi inventada, E, Até os próximos vídeos pessoal, Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.